e não vai dormir não quem tá querendo dormir o gaião tá querendo dormir mas o gaião vai almoçar trocar de roupa e ir para a escolinha vai sim tem que ir para a escolinha tá querendo dormir já sem vergonha quem que é sem vergonha sem vergonha não é o gael que é sem vergonha deita aqui deita aqui que você não vai menina você não vai menina você não vai menina você não vai menina o gaião tá na hora de almoçar para ir para a escolinha quem vai para a escolinha o gaião o gaião vai para a escolinha vai para a escolinha vai para a escolinha vai papar tudo vai papar tudo né paparzinho papar tudo e depois trocar de roupa escovar o dente e ir para a escolinha vai a escolinha sim tem que ir para a escolinha brincar com os amiguinhos e depois o papai busca e brincar com a patrulha canina depois pode ser pode ser sim tá bom combinado eita rapaz será me dá trabalho né certeza o que que está vendo aí é a bolsa do gael e gal vai para a escola daqui a pouquinho tem que ir para a escola tem que ir para a escolinha senão vou ficar triste não ir para a escolinha olha aqui por que você não quer para a escolinha tem que ir para a escolinha você já tomou banho você já almoçou aí você já está até arrumando a bolsa da escola e aí ó ó ó ó ó ó ó ó vai no parquinho hoje é o pai quer ir no parquinho e fecha aí rapaz segura aí com uma mão e Fecha com a outra Aí Fecha Fecha Eita Cuidado, hein Cuidado, hein Um, dois, três e Uhul De novo De novo Um, dois, três e Uhul De novo A última vez, hein Um, dois, três e Uhul Vamos pegar Aqui a bolsinha dele, ó O Gael Gael aqui, Dome Aranha Vamos pegar a roupinha dele pra escola Caderninho do Mickey Gaelzinho Agora vamos caçar aqui O uniforme dele Eu já preparei Aqui Vem aqui, Gael Vamos pôr roupa pra escola? Não Vamos Vamos? Não Ixi Tá batendo Pode ser louco? Pai Que coisa que é louco Chega Pode beber água Pode beber água? Sim Pode beber água Tem que beber água Tem que beber água Tem que beber água Ai, que beber água Oi Oi Tá de cor É o cor É o cor Oi pra vocês que me conhecem Eu sou o Felipe Lima A mais um vídeo E hoje, vocês estão vendo, o Gael já aprendeu a intro do canal Estamos levando ele na onde? Na escolinha Quem vai para a escolinha? O Gael vai para a escolinha A gente está levando ele para a escola agora E vocês viram aí, né? Um pouquinho do registro que deu para fazer Não deu para fazer muita coisa, porque a gente saiu da nossa casa E fomos para a casa da avó do Gael A gente almoçou por lá hoje, então não deu para registrar muita coisa Mas deu para registrar essas coisinhas que vocês viram aí Then you'll be God Feel like, feel like, feel like that O que você fez na escolinha, Gael? A escolinha do Gael É aqui a escolinha do Gael É lá a escolinha do Gael O que você fez hoje lá na escolinha? Tchau, escolinha Tchau, escolinha O que você fez hoje na escolinha? Correndo Você brincou de correr? O que? É tudo isso aqui É? Você papou? Você comeu lá na escolinha? Sim Você comeu? Comeu O que você comeu lá? Você lembra? Arroz Arroz Tudo isso? Você escreveu bastante? Escreveu? Brincou? Brincou com os carrinhos hoje? Olha aqui Você brincou com o carrinho hoje? Não, Gael É Gostou de uma escolinha hoje? Vai amanhã? Amanhã Amanhã tem mais escolinha? Então é isso aí, ó Acabei de pegar o Gael na escolinha Olha lá E era pra estar sentando na cadeirinha, né? A gente já tá Mas ela já tá chegando aqui já Eu vou parar o carro já Ei, rapaz Eu vou cair Vai cair? Você tem que sentar na cadeirinha Senta lá na cadeirinha Senta Mas já vai chegar na vó já É, mas tá indo na vó Tá indo na vó Bom, esse aí foi um pequeno registro Que eu consegui fazer pra vocês Do Gael indo na escola Não dá pra filmar ele entrando Porque tem muita gente E na hora de sair também não dá Então, mas deu pra fazer esse pequeno vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau, Gael Tchau 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 Tchau